Debaixo dessa árvore frondosa, mora um animal com a alma selvagem das feras da selva. Sou um guerreiro sem medo. Napoleon, as aventuras de um cãozinho valente. Mas, infelizmente, eu sou assim. Versão Brasileira Gota Mágica São Paulo Começou! Um muivo dos cães selvagens. Estou indo, pessoal. Vou junto com a turma. Vou até a floresta. Só tenho que passar por isso. Esqueci que era tão alto. Estão me chamando. Precisam de mim na caçada. Eles conhecem minha força incrível. Lá fora eu estaria livre. Caçaria meu alimento. O que é isso? Isso quer dizer que vai ter encrenca. É hora dos meus instintos selvagens entrarem em ação. Docinho, é você, docinho. Mãe, por favor. Eu já disse que meu nome é Napoleon. Sou um conquistador. Espero que ela não veja o valor. Oh, não. Ai, vem ele. Oi, docinho, querido. Estou bem. Um doce? Uau! Olha só. Eu posso correr dez vezes mais rápido que ele. Escute só. Se eu atacasse, aí então teriam realmente por que gritar. E aí, eu tive uma ideia. Vamos jogar alguém na água. Ei, ei, ei. Eu disse alguém, não eu. Ai, como ele é fofinho. Eu usei o água. Ei, crianças, é hora do bolo. Ei, ei. Esperem por mim. Ei, ei. E eu? Eu não sei nadar. Oh, por favor, não me deixem cair. Docinho, por que molhou suas patinhas? Patinhas? Eu não mereço isso. É duro ser lindinho. Eu mostro a eles. Que tal um pouco de baba nesse bonezinho? Quando for usado, vai ser uma eca. Onde está indo, querido? Só estou tentando me divertir, mãe. Ei, olhe só. Algo novo para o Napoleon investigar. A multidão delira quando o Napoleon entra na cesta. Ouçam só os gritos. Docinho, saia daí agora. Agora! Não tem nenhum docinho aqui. Só na pule. Vamos lá, mãe. Só estou brincando. Pule para fora. Eu disse pule agora. Olha só. Estou voando alto no céu. Docinho, pule fora daí imediatamente. Ah, está muito alto agora. Mãe. 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 Devo pular? Não. Não pule. Não pule. As árvores vão te pegar. Fiquei na cesta. Fique aí. Não tente nada de tolo. Fique quieto. Fique quieto e vai dar tudo certo. Animal. Há um mundo novo lá fora Vindo me encontrar Tudo está me esperando agora Não dá mais pra parar Se eu não sonhar Se eu não tentar Como saber Onde chegar Pode haver desafios Sei que eu vou lutar Pode haver rios e mares pra vios Sei que vou navegar Se eu não sonhar Se eu não tentar Como saber Onde chegar Livre e solto no ar O sol sorrindo pra mim O que pode haver além dos telhados Das nuvens e do horizonte Eu vou Voar pro outro lado do céu Para uma estrela distante Viver uma aventura Emocionante Onde chegar Onde chegar Vamos voltar e fazer tudo de novo. Não, não! Volte para o trem! Droga de vento! Está soprando do lado errado. Isso não é bom. Isso não é nada bom. Estou indo em direção à água. Oh! A única coisa que eu odeio mais do que estar na água é estar bem em cima dela. Ei! Socorro! Tem um filhote aqui. Ninguém achar isso estranho. Vamos lá, bolas! Para baixo, para baixo, para baixo. Oh, não! Para cima! Para cima! Oh! Eu não gosto de toda essa água. Estou ficando enjoado só de olhar. O que é isso? Socorro! Socorro! Pare aí! Devagar! Ah! Ninguém nunca vai me encontrar aqui. Ei! Quando começou a migração dos cães? Ei! Estou falando com você! Oh! Eu não vi você. Meu nome é Docinho. Quer dizer, Napoleon. Seu Piu-Piu! Piu-Piu está silbo! O que está fazendo aqui? O que está fazendo aqui em cima? Tentando descer. Você tem que me ajudar. Eu não gosto daqui. Veja, estamos indo para a terra. É! Não! Olha agora! Talvez eu possa pular. Não! 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 Volte para dentro da cesta! Bola de pelos! Volte para dentro da cesta! Não! Não volta! Você não pode pular! Não! Está muito alto! Minha nossa! Como vou descer? Tive uma ideia! Para de se mexer! Para de se mexer! Para de bicar! Pare agora! Pare! Pare agora! Eu paro! Eu paro! Está bom! Tem que ser precisamente cronometrado quando passarmos por aquela praia lá embaixo! O que você vai fazer? O cesto está indo para a sudoeste! Ei! O que houve? Para onde você foi? Não! Ei! Eu estou bem! Eu estou bem! Para levar essa coisa a uma aterrissagem perfeita... Eu sei exatamente o que estou fazendo! Ei! Vai com calma! Isso vai se preparar a uma calma e suave a aterrissagem! Bata as patas, Napoleão! Bata as patas! O que estou dizendo? Quando para! Você vai morrer assim! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! O que foi que eu fiz, minha nossa? Ai! 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 Ai, coitado! Napoleão! Napoleão! Isso foi calma e suave, né? Não gostaria de ver o que considera um pouso de emergência! Pouso de emergência ou não? Você desceu, não foi? Ai, meu pescoço! Ai, está melhor! Um pouco machucado, mas estou bem! Na verdade, estou super bem e livre! Oh! Suponha que não tenha feito nada, né? Está me ouvindo? Olha! Oh! Onde esse monte de pelúcia está indo? Olha só! O mundo que eu deixei para trás! Adeus, cidade! Essa é a minha chance de ser livre! De viver a vida sem regras! Caçar, brincar e ficar acordado até a hora que eu quiser! Adeus, mamãe! Ei! São os cães selvagens! Ei, Piu Piu! Venha comigo! Vamos encontrá-los juntos! Vamos ser exploradores! Vamos latir e farejar! E você vai cliquilar vendo tudo lá de cima! Eu não, Cricri! Eu gojeio! É um sonho inteiramente diferente! Cricriilar é estridente e chato! Gojear é melódico e agradável! Desculpe! Estou muito agitado por me juntar às feras selvagens! Você parece muito selvagem com essa pitinha vermelha! Eu adoraria ajudar, mas eu pertenço àquela floresta! O meu bando foi pra lá! Eu o esperdi quando parei para ajudar você! Por que nós dois não vamos pra casa, hein? Não! Eu não vou voltar a ser um bichinho de estimação! Nunca, nunca, nunca! Ah, não há nada pior do que um filhote em crise! Você não ia durar um minuto na selva! Seria morto antes do cair da noite! Amanhã, os abutres vão te tirar o couro dos ossos! Ah, ele tá tentando me assustar! Repuraram os seus olhos, sim! Ah, eu não preciso te assustar! Eu não acredito em você e não volto mais atrás! Estou decidido! Agora, onde estão eles? Onde eu iria se fosse o cão selvagem? Está vindo daquela direção! Em casa, eu já estaria na cama, mas aqui fora não há regra! Posso ficar acordado a noite toda! Posso ir aonde quiser! Isso é ótimo! Sou eu! Eu! Volte pra sua casa, filhote! Eu não vejo nenhum filhote aqui! Coisas horríveis acontecem com os bichinhos aqui fora! É, é claro! O quê? Eles aprendem a matar e daí não sabem parar! Você está só tentando me assustar! Eu já vi acontecer! Aconteceu com um gato! Oh, que teia linda eu teci! Oh, veio admirar essa fabulosa obra de arte! Na verdade, eu queria saber se você conhece um bom lugar pra dormir! Não é linda, minha teia? Eu não uso agulhas! Só meus oito pezinhos! Acho que tem uma falha! O quê? Onde? Ali, bem ali! E o focinho daí? Sabe quanto tempo levou pra... Sim! Cuidado com o rabo! Desculpe, eu tinha isso de mim! Aí só o que você fez! Tem sorte de não ser uma mosca! Finalmente tirei a feia do meu focinho! Oh, eu nunca vi uma árvore como essa! Parece que há um túnel dentro do tronco! Parece o lugar perfeito para passar a noite! Eu sinto o cheiro de comida! Será que alguém vive aqui? Olá! Estou ouvindo um rato! Onde eles guardam os salgadinhos? Foi o que eu pensei! Não admito rato na minha casa! Está cheirando bem! Rato peludo! Grande rato peludo! O que é isso? É um cão selvagem? Olá! Tem um cão selvagem aí? É hora de me livrar desse rato! O que foi? O rato! Que bom que eu não sou um rato! Você não me engana com esse disfarce! Eu vou te matar! Esse gato é biruta! Pensa que eu sou um rato! Ah, não! Fica idiota! Tem que puxar forte! Tudo bem! Acho que estou a salvo aqui! Acho que ele foi embora! Vou matar ele, seu rato! Ah, não! Água funda! Ah, não! E foi! Não sabe nadar! Escuta aqui! Não sou um rato! Você é um animal perturbador! Cale a boca! Meu trabalho é destruir os vermes desta casa! Ratos têm que morrer! Agora! Para trás! Eu te avisei! O que foi? Não sabe nadar, é? Vá para trás! Aquele gato não vai descansar enquanto não te matar! Agora ele é comida de peixe! Você vai morrer! Você vai morrer, rato! Levante-se, docinho! Levante-se, docinho! Amanhã está linda! Hora de acordar! Acorde! Mas já vai, mãe... Mamãe? Acho que estava sonhando! Eu pensei que estava em casa! Mas não estou, não! Meu primeiro dia não foi tão bom! Mas isso é passado! Eu sobrevivi a primeira noite fora de casa! E agora não tenho mais que me preocupar com aquele gato! Oh, não! Um rio! Eu odeio a água! Por que a água me assusta tanto? Por que a água me assusta tanto? Por que a água me assusta tanto? Ei, parem de tirar sarro de mim! Ei, parem de tirar sarro de mim! Eu estou tentando encontrar os cães selvagens! Para de uma coisa! Estão do outro lado! Da água! Do outro lado da água! Acho que vou ter que fazer isso! Acho que vou ter que fazer isso! Ok, eu consigo! Não vou deixar uma aguinha me deter! Pois sou... um... napoleão! Acabou! Acho que você está brincando! Não está brincando! Não está brincando! Uau! Lia! Cuidado! Esse cão é louco Eu consegui, eu consegui Ei, você sabe onde estão os cães selvagens? Está indo na direção certa Obrigado, qual é daqueles pássaros? Eles imitam qualquer coisa Ei, acho que tive uma ideia Espere, espere, esse é o caminho errado Vou dar uma lição naqueles pássaros Eu voltei Eu sou um pássaro bulo O que? Quê? Cachoeira! Cachoeira! Tá louco! Então isso calou a boca dele. Sabe de uma coisa? Gosto de andar na cachoeira. Onde está a próxima? Um cão selvagem deve estar alerta a qualquer ruído suspeito. Como esse? Vou espantar qualquer fera malvada que me espreite adiante. Mesmo que seja terrível. Vou dar o meu ronco de advertência. Estou com tanto medo. Meu estômago ronca mais alto que isso. Bem, eu não queria mesmo te assustar. É certo. Boa tentativa. Sabe que eu tenho instintos assassinos. Eu odeio descer. Por que as folhas estão em cima? É hora de ir pra outra árvore. Quer dizer, se puder conter os seus instintos assassinos. Olha colega, minha mordida é bem pior que meu latido. Você tem sorte de não ser meu tipo de comida. Devia ter visto o que eu fiz com o gato ontem à noite. Ele devia ter dois metros de altura e uns duzentos quilos. Estou tremendo debaixo do meu pelo. Olha, estou tentando encontrar onde vivem os cães selvagens. Estou com cara de cão selvagem? Eu não. Eu não tenho nem rabo. É isso. É o som. É. Eu não me dou com nenhuma criatura que faça um barulho tão feio. Ouça, eu preciso muito de ajuda. Não consigo encontrá-los. Eu pensei, talvez você de cima da árvore possa... Ah, finalmente chega a hora da verdade. Você precisa de mim. Não sabe subir em árvores, não é? Eu subo em qualquer coisa. Lá em casa eu subia num muro duas vezes mais alto que aquela árvore. Então não vai ter problema em subir e jantar comigo. Venha, vamos lá. Vem, vem, vem. Está bem. Eu não consigo. Estava só tentando ser durão. Está vendo os cães selvagens? Vamos ver. Nenhum cão nesta folha. Não. Nada por aqui. Ei, que ideia é essa? Oh, eu esqueci de dizer. Eu não enxergo além de um metro. Você é o animal mais rude que eu já conheci. Bem, posso ser rude. Pelo menos não estou iludido. Não preciso de ajuda dele. Não preciso de ajuda de ninguém. Eu consigo... Eu consigo tudo sozinho. Só Napoleon. Um conquistador sabe muito bem se defender. Napoleon. Ei, você é embaixo. Afasta-se que eu vou fazer uma aterrissagem de dois pontos bem graciosa. Estou melhorando, hein? Piu-piu. Graças a você eu não consigo encontrar meu bando. Alegria. Eu tenho uma piada de passarinho. Sabe o que o papagaio disse para o galo? Que a mulher é uma galinha, e então? Que a mulher é uma galinha? Essa foi boa, hein? Espera aí. O que foi? Não tem a menor graça. Isso é um insulto aos vásaros. Mas eu... É um estereótipo. Calma. Foi só uma piada, Piu-piu. Não tem graça nenhuma. E agora nós dois estamos sem casa. Essa é minha casa. Não seja ridículo. Não vai durar uma semana aqui. Não pode nem se defender. Bem, então me ensine, Piu-piu. Vamos lá. Ensinar? Eu tenho cara de quê? Um grão de milho? Pedregulho? Levaria muito tempo para você aprender a viver aqui. Eu não tenho tempo para te ensinar os truques, né? Eu aprendo rápido. Sei que vai ser legal. Legal? Você não sabe nada da vida selvagem? Volte à casinha de cachorros. Não, eu não volto. Aqui eu sou livre. Sou um conquistador. Em casa eles não me chamam de Napoleon. Me chamam de... Ah, bem... O que é que eles chamam que é tão terrível assim? Não conte para ninguém, ok? Ah, esse é o nosso segredo. Em casa eles me chamam de... Docinho. Docinho? Minha nossa! Docinho? Quem é? Docinho. Ei, pare de tirar sarro de mim. Docinho quer viver na rua. É nossa vida, não a sua. Volte agora para sua casa. Volte agora para sua mãe. Antes que você possa apanhar. E como? Pode até se complicar. Docinho é melhor você ir pra casa. Docinho é melhor ir pra casa. Docinhos querem tempo quente e seco. Docinhos não aguentam tempestade. Quando começa a chuviscar. Docinhos começam a se desmanchar. Volte você pode ser espancado. Volte você pode ser até esmagado. Docinho é melhor você ir pra casa. Docinho é melhor ir pra casa. Docinho é melhor ir pra casa. E se ele se perder pela floresta. Para o inimigo vai ser uma festa. Ah, Docinho é melhor você ir pra casa. Eu nunca mais irei pra casa. Eu nunca mais vou ouvir esse nome. Ah não, pensei que essa coisa estava presa à margem. Por que que eu sempre acabo na água? Será que eu pareço um peixe? Tudo bem. Pelo menos a coisa está se movendo. Vou ficar sentado e esperar que chegue do outro lado. Isso vai dar certo. Ótimo. Onde está o vento quando se precisa dele? Claro. Quando estava no balão ele soprava de todos os lados. Agora que preciso dele... Manny pensa que vai chegar sem uma vela ou um remo. É, talvez tenha esquecido alguns detalhes. Bem, vai ficar aí sentado como se fosse um graveto ou um tronco? Vamos lá, Pule. Nade de volta. Tenho outro segredo pra você, Piu Piu. Não sei nadar. Claro que sabe. Não sei. Nem estilo cachorrinho? Como assim? Você é um cachorro. Cai na água e começa a nadar. Eu não sei nadar, não sei. Vou me afogar. Você consegue na folha. Eu só preciso de um... Ei! Bicho que está correndo. Ei, estou nadando. Eu sei nadar. Mais uma vez eu não ganho nada. Eu sou ruim nisso. Veja, Piu Piu. Estou nadando. Oh, nada mal. Nada mal. Vai, nade! Nade! Consegui, Piu Piu. Estou escorregando. Não consigo sair. Não, é fácil. As pernas da frente são pra puxar. E as pernas de trás são pra empurrar. Então empurre, empurre, empurre. Consegui. Claro que sim. Se você, seu professor, tem que confiar em mim. Missão número um. Comida. Pinhoca tem muito valor nutricional. Vermes são suculentos e macios. As sementes são lanches maravilhosos. São ricos em fibras e não te enchem. Não é isso que os cães comem. Cachorros não comem isso. Ei, talvez precisa aquilo ali. O que tem pra comer ali? Oh, não é isso que estava esperando? A comida dos cães selvagens. Pula, pula, salta. Somos coelhinhos bem ferocas. Quer que eu coma aquilo? Se você quer comer, tem que aprender a matar. Matar aquelas coisinhas saltitantes? Gostamos de pular que é bem mais rápido que andar. Como é que eu faço isso? Com suas presas e suas garras. Pronto pra voltar pra casa? Não, só estou tentando saber qual seria o mais saboroso. Rabinhos de algodão e nossas velhas valem um montão. Vá pegá-los, vá. Isso vai ensinar algo sobre a vida selvagem. Coisinhas saltitantes, que discurso primitivo. Por que nos preocupar, se sabemos correr? Melhor é ir embora, nossas palhas proteger. Somos coelhos bem felizes, coelhinhos tão felizes. Também temos nossas dúvidas. Temperamento audaz, comemos sem parar. Tocas tão pequenas e muitos filhos pra criar. Lenta! 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 Pera que é seu inimigo! O envilata arranha e morda! Se quiser com a fome acabar, não brinque com a comida! Você tem que matar! 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 Bem, hoje à noite o cão selvagem vai pra cama com fome. Eu vou encontrar comida. E como pretende fazer isso? Acho que eu vou achar uma lata de fígado em conserva e vou abri-la com meu bico? Não, aqui está meu jantar, bem aqui. Pode. Ah, não, isso não é comida de cão selvagem. Isso é musgo. Ah, bem, até que é muito saboroso. Não é normal, hein? Cães não comem musgo. Não me importo, acho gostoso. É, é normal, é normal, hein? Lição número dois. Deve saber se um animal é amigável ou perigoso. Aquele ali, por exemplo, é muito perigoso. Ah, um bicho de estimação. Ah, é belo perigo. Por que ficou com medo? Ele pensou que fosse um bicho de estimação. Sabemos que são terríveis. Malavados. 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 Bem, eu não sou um bicho de estimação. Sou um cão selvagem. O que um bicho de estimação já fez a você? Verdes arranhões. Ainda dói. As garras enfiadas nas minhas mãos. Andam me mordendo a parma dos oplais. Quem fez isso com vocês? Aquele gato maluco. Eu conheço ele. Tem sorte de terem sido só arranhados. Pode apostar. Tem mais. Ele arrancou minhas orelhas. Missão número 3. O tempo. Se vai viver ao ar livre, tem que aguentar condições climáticas severas. É muito importante. A serrisagem quase perfeita. A natureza pode ser brutal, filhote. Aposto que suas patinhas estão te matando. Não tenho patinhas. Elas estão bem. É claro que estão tão frias que mal posso senti-las. Hum, está pensando melhor sobre a vida selvagem? Claro que não. Sabia que meu avô era um husky siberiano? Tá bom, vai. Mas eu tive um amigo que era husky. Ele te ensinou a ter cuidado com o gelo? Pois o gelo é uma força... Pode ser escorregadio. Isso foi só uma demonstração, tá? É difícil falejar quando tudo está coberto de neve. Mas estou falejando algo. Com certeza não sou eu, né? Queria saber o que é. Podemos voltar à lição? Nossa! O que é? Ah, sim! Espero que esteja pronto para a neve e o nevoeiro. Nevoeiro? Vai haver um grande... Apolo! Cora! Cora! Cora, cora, napolo! Cora, napolo! Cora! 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 Onde está você, Napoleon? Oh, Napoleon! Oh, Napoleon! Por favor, esteja bem. Uma tempestade? Muita neve e nevoeiro gelado? Parecia um trovão. Você percebeu que você quase me matou? Eu disse que tinha farejado o almo. Ah, foi um erro. Eu não sou perfeito. Eu não posso estar certo toda vez, né? Toda vez? Você nunca está certo. Onde você pensa que vai, Napoleon? Volte aqui. Eu não vou te seguir dessa vez, hein? Tudo bem pra mim. Lição número quatro. Siga seus próprios instintos. E lição número cinco. Não acredite no piu-piu. Espere um pouco. Estou sentindo alguma coisa. O que é? Cheiro de doça. Eu não vejo crianças por aí. Não, não pode ser. Devo estar imaginando. Ei, mas está vindo daquela direção. Na grama alta. Mas como pode? É definitivamente cheiro de doce. Eu vou pegar. Mas não, ele está indo pro cadavial. Problema dele, ele só vai ser morto lá. Eu vou ficar aqui sentado e observar. Ah, não. Eu não posso fazer isso. Napoleon! Napoleon! Onde foi parar aquele filhote? Você pode ficar com os velhos. Eu vou buscar o doce. Olha, canaceca é perigoso por aqui. Eu nunca erro nessas coisas. E nunca acerta também. Por favor. Ele tem doce em lugar de cérebro. Ah, deixa que ele se queime. Eu tenho que ir com o meu bando de todo jeito. Como cana pode ser perigosa? Ele deve pensar que vai me causar cáris. Eu vou arriscar. Pare. Olha nos vestalhos. Não avance mais. Seus olhos. Pare. Não se mova. Napoleon! Eu vi o socorro! Pare esse lado, não! Ninguém acredita numa cobra. Nossa, está fazendo calor. Oh, oh. Eu farejo fumaça. E onde há fumaça? Napoleon! Socorro! 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 Estou ouvindo, Piu-Piu. Estou indo. Estou indo. Napoleon! Estou indo em direção ao fogo. Segue a minha voz. Estou seguindo. Venha na direção da minha voz. Estou indo. Estou indo. Piu-Piu. Napoleon, fico feliz em te ver. Desculpe eu ter gritado com você. Eu pensei que tinha te perdido lá dentro. Quer dizer, fiquei com as penas arrepiadas de medo. Finalmente achei o rato amarelo. Dá para entender que você não está pronto para a selva. Mas, Piu-Piu, eu acabei de mostrar como sou forte. Posso com qualquer coisa. Eu não quero que você se machuque. Quer dizer, se algo acontecer com você, eu decidiria respostar. Napoleon! O gato! Corra! Corra, Napoleon! É o gato! Vou destruir o rato amarelo e o ratinho voador. Siga-me, Napoleon! Siga-me! Ei! É o meu bando ali? Quem diria? Eu, meu irmão! 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 Gente, fico feliz em ver. Vitorio! Vitório! No que? No prenderico, Roberto, Marques! Olha, meu irmão! O que o Piu-Piu voltou? O que o Piu-Piu voltou? Ele voltou para o bando! O que o Piu-Piu voltou? Olha, o Piu-Piu voltou e voltou para cá! Olha, o Piu-Piu! O que o Piu-Piu voltou para cá? Olha, o Piu-Piu! O que o Piu-Piu voltou para o bando? Barulho é esse? Acho que o Piu-Piu achou o seu bando. Puxa, que bando mais barulhento! Olha, que felicidade! Devia deixar o Piu-Piu com o bando dele. Já causou muitos problemas para ele. Ou não? Ei, cuidado! O gato está atrás de vocês! Saiam daí! Boem! Boem! Ótimo, agora que eu encontrei o meu bando, você o assusta! Como assusta? Eu só veio do gato! Napoleão, não tem nenhum gato aqui! Eu nunca era! Cala a boca! Você tem que aprender a confiar nos meus instintos, Piu-Piu! O rato! Esse rato amarelo vai morrer devagar! O gatinho está piradinho! Piu-Piu! 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 Ah, eu sou ótimo nelas! Claro! É assim que você faz! Uou! Por favor! Pai, pare! Chega, chega! Pai! Eu sou o melhor piloto de todos os tempos! Eu sou mesmo! Ah, é! Tá bem! Piu-Piu! Olha só! Vou te mostrar uma aterrissagem! Essa é a mais complicada de todos os tempos! Veja só! Está ferido? Peguei um vento de cauda! Pra onde vai essa estrada? Pra praia, onde você desceu! Essa estrada pode ser um dos lugares mais perigosos daqui! Eu conheço as estradas! Os motoristas correm demais! É mais fácil correr de um gato maluco do que fugir de um... De uma... Ah! Olha lá! Acho que é melhor sair daqui! O lagarto não está se mexendo! Acorde! Ei! Acho que está dormindo! Vou ajudar! Fique! Fique onde está, filhote! Ei, ei! Saia da estrada! Caramba! Morre um réptil na estrada! Não! Acho que está tudo bem! Ah! Vamos continuar! Pode precisar de ajuda! Você está bem? Está respirando? Ei! Vou dar um empurrãozinho! Vai embora! Este é o meu pedaço! Você estava tentando ajudar, né? É verdade! Vai embora! Desculpe, só estava tentando ajudar! Oh, vamos lá! Não se magoe! Não espere gratidão de uma criatura de sangue frio! Não ouça na porinha e esqueça! Volte para casa! Não posso, Piu Piu! Fui longe demais para desistir agora! Se eu voltar, nunca vou saber o que é ser selvagem! Sonhei com isso a vida toda! Ah, você não entende! Ah, e por que não? Porque você é pássaro e eu sou cão! Isso é coisa de cachorro! Não há nada de cachorro que esse pássaro não possa ensinar! Sei que me ajudou muito, Piu Piu! E lhe agradeço muito mesmo! Mas eu lato e você canta! Não posso deixá-lo sozinho! Não iria conseguir! Claro que sim! Tive o melhor professor do mundo! Tenho que achar a matilha e você o seu bando! Tenho que andar e você voar Tenho a floresta, você o céu e o ar Eu deslizo lá na imensidão Quero sentir os meus pés no chão Nossos caminhos talvez se cruzem um dia E será com muita alegria O arco-íris agora o arco-íris agora me espera E você vai caminhar pela terra Vou caminhar pela terra Muito bem, onde é que está a água? Talvez aquela coisa saiba Parece com um cactos ambulante Ei, sabe onde posso encontrar água? Não fale comigo! Foi sua... Está aí fora! Não divido minha água com ninguém! Eu dividiria a minha com você E pare de me olhar Todos implicam com a minha aparência Ei, sua aparência é de um espeto Está vendo? Está implicando Não, quero dizer É legal Se alguém implica é porque tem inveja É verdade Espere, volte Por favor, o que está procurando? Eu não posso cavar se ficar olhando Eu cavo bem E daí? Seria mais fácil se eu te ajudasse Viu? Aqui está sua água Obrigado Mas agora eu não posso, meu Deus Você está papando com seus peixos de cachorro Ai, ai, ai Areia quente Quente Tenho que achar uma sombra Deve haver alguma árvore por aqui . . . . Era isso que está voivando? Foi por isso que eu larguei minha casa? O que é essa coisa? Os cães selvagens que eu ouvia, era isso? Com licença, aqueles uivos eram seus ou dos cães selvagens? O que quer dizer isso? O que acha? Era você? Parece um cão. Posso fazer outros. Esse é o elefante. É perfeito, não é? Ouça, é um gato. Nada de gato. E agora? Pare! Uma vaca. Aqui, uma vaca de 500 quilos. Eu sou um idiota. Esse tempo todo eu ia atrás de um lagarto que latia. Não há cães selvagens em lugar algum. Estive correndo atrás de algo que nem sequer existe. Agora eu não tenho casa, nem vida selvagem. E não tenho nem minha mãe. Piu 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 tinha razão. Eu não tenho os instintos para viver aqui. Eu sou um bicho de estimação burro que não sabe a diferença de um cão e um réptil. Ah, eu não mereço o nome de Napoléon. Não um bobo como eu. Depois de tudo isso, eu sou só um docinho. Tempestade! Entro! Olá! Ei, um cachorro! Morto? É, está morto. Não, não está não. Mas morrerá se não sair da chuva. Ninguém morre por causa da chuva. Você nunca esteve numa tempestade no deserto. É muito perigoso. E te convidaria para minha casa, mas ia ficar muito apertado. E daí? Eu farei junto. Espero que seu pai não traga para casa. Para onde eu posso ir? Deve haver um lugar grande e o bacante para eu caber. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Rio, vento e chuva. Oh, oh, meus instintos da selva me dizem que há animais perigosos aqui. É a mamãe? É você, mãe? Alô? Não, é um estranho. Sai, eu vou atacar! Vocês? Vocês são filhotes? Dê meia, volta lentamente e sai, aí ninguém se machuca. Acho que eles não estão ouvindo. Tá certo, cara. Eu vou contar até três. Um, dois, e lá vão os três! Eu pego ele... É melhor, é melhor tomar cuidado, eu vou te estraçalhar. Nancy, cuidado, tá indo pra você! Ei, ei, eu não vou machucá-los. Vocês são filhotes perdidos, como eu. Mamãe disse pra não deixar ninguém entrar na toca. Sua mãe saiu, isso é ótimo. Vocês não querem brincar comigo? É, ele é legal, filho. Vamos lá, eu prometo que nada de mal vai acontecer enquanto eu estiver vigiando. Vamos lá! Nada de mal, hã? Então essa é uma inundação, Boazinha. Ah, é uma inundação? Nancy! Socorro, socorro, Cidio, socorro! Alguém me tira daqui, não aguento mais. Socorro, socorro! Nancy, está me ouvindo? Segure-se na pedra. Oh, continue falando, eu vou pegar você. Socorro, socorro! Me ajude! Socorro, eu não estou ouvindo. Sim, mas onde está a Nancy? Socorro, eu não posso mais. Me ajude! Me ajude! Ah, não, não estou ouvindo nada. Me ajude! Aguente, Nancy! Ah, socorro! Por favor, me ajude! Ai, me ajude! Eu vou salvar! Não, não, eu vou! Onde está você, Nancy? Aqui! Onde? Nessa pedra, está me corretando. Continue gritando, vou seguir a sua voz. Depressa! Depressa! Estou ouvindo! Depressa! Aguenta firme, Nancy! Tá bom, estou aqui, mas a pedra está escorregando. Me ajude, por favor, socorro! Me tire daqui! Por favor! Continue falando, Nancy, estou ouvindo. Eu estou ouvindo também. Depressa, depressa, por favor, a água está subindo. Me ajuda! Por favor, me ajuda, a água está subindo. Depressa, por favor! Vai dar tudo certo, Nancy. Socorro! Suba nas minhas costas, eu te tiro daí. Não quero, estou com muito medo. Está segura comigo? Você disse, você disse que nada aconteceria enquanto eu estivesse vigiando. Nancy, suba nas minhas costas. Agora! Nancy! Sai daqui, estou bem! Você vai te afogar, suba nas minhas costas. Eu vou cair, eu vou cair! Eu não deixo você se afogar, eu prometo. Venha, finge que sou um barco. Todos a bordo! Vamos! Um, dois, três! Ok! Vamos lá! Delejando pelo rio! Não solte! Eu sou um capitão do mar, sabia disso, Nancy? Segure-se, Nancy! Um braço, capitão do mar! Não largue dele, Nancy! Estou escorregando! Segure-se no seu barco! Vamos para as docas! Doca? Claro! Todo barco tem sua doca! Essa é a sua! Está escorregando! Ok! Pode se soltar, Nancy! Agarre-se a doca! Está escorregando! Você consegue! As pernas da frente são para puxar! As pernas de trás são para empurrar! Agora empurre! Empurre! Ela conseguiu! Faça assim, Nancy! Para se livrar da água! Assim? Nancy! Olha quem voltou! É um cão selvagem! Claro que é! É a nossa mãe! Não acredito! Estive com cães selvagens o dia todo! Dede! Nancy! Vocês estão bem? Quem é ele? Eu dormi por quanto tempo? A noite toda! Ainda não agradeci por você ter me salvado! Eu é que deveria estar agradecida! Como posso agradecer por ter salvo meus queridos? Quero ficar com vocês! Ser um cão selvagem! Mas e sua casa? Eu sou daqui! Mãe, deixa ele ficar com a gente, por favor! Mãe, deixa! Claro que pode! Finalmente eu sou um cão selvagem! Sabia que esse era o meu lugar! Essa pode ser sua nova casa até que possa se arranjar! É legal! Podemos inventar uns jogos! E fazer uns truques! É! Eu quero ter Napoleão! É a minha vez! Não, você já foi Napoleão da última vez! Foi sim! Foi, mas eu sou Napoleão dessa vez! Eu acho que eles gostaram muito de você! Estamos aqui há um tempão! Quando vamos uivar e caçar e tudo mais? Acorde, Napoleão! Hoje é o dia! E vai ser só nós dois! Estou bem atrás de você! Ele não é o máximo! Animal! Fale, garoto! Por que você saiu de casa? Queria ir para onde não houvesse regras! E o que encontrou? Bem, eu achei um monte de regras! De como viver com os outros animais e estar sozinho! E o que você queria fazer aqui? Eu queria caçar minha comida e matá-la! E você gostou? Não, o que eu comi mesmo foi musgo! Queria mais alguma coisa? Eu queria dormir bem tarde e me divertir o tempo todo! E isso aconteceu? Não, é assustador às vezes! Muitas vezes eu fiquei sozinha! Então, por que você quer estar aqui? Quero ser um cão selvagem para ser bravo e não ter medo de nada! Mas foi assim o tempo todo! Não conseguiria chegar tão longe se tivesse medo! E foi sua bravura que salvou Cid e Nancy! No seu coração, você foi um cão selvagem o tempo todo, Napoleão? Acho que sim! Gostaria de mais alguma coisa? Bem... sim! Diga! Gostaria! Eu quero... Eu quero ir para casa! Sinto muita falta de minha mãe! E se eu dissesse que tenho um amigo que poderia te levar de volta? Verdade? Vamos lá! Vamos lá! Canguru, guru, guru! Nós pulamos e saltamos! Canguru, guru, guru! Acho que até lhe assustamos! Ainda bem que você não viu nada! Ai! Eu quase dei uma trombada! Perdão, mas se isso acontecer... É Canguru pra você! Canguru, guru, guru! A mãe canta pro neném! Canguru, guru, guru! Suas fornas vão e vêm! Poderíamos pular devagar! Ou realmente apressar! E quando isso acontecer, é Canguru pra você! Se eu der uma batida, a cabeça vai doer! E se isso acontecer, é Canguru pra você! Como é que os bebês Cangurus aguentam isso? Desculpe, criança! Muito bem! Ah, ele não! Meu companheiro de jantar, o cão selvagem! Não! Sou Napoleão! Seu... Bicho de estimação! Conquistador dos campos e dos quintais! Corro sem medo pelas cachoeiras! Corro sem medo pelas cachoeiras! Passarinhos nojentos! Passarinhos nojentos! Passarinhos nojentos! Ou! Ou! A CIDADE NO BRASIL Agora o que farei? Tem que haver um jeito de voltar. Lá está minha casa. Como vou atravessar a água? Sim, lá está a resposta. Olha só, incrível. Ainda está ali. Vou voltar do jeito que eu vim. Olá. Quem está aí? Olá. Desculpe, mas esse é o meu cesto. Eu vim pra cá com ele. Não. O cesto é meu. Meu cesto. Não é. Saia já. Agora. Ei, pare de empurrar. Ei, pare de empurrar. Desculpe, você está bem longe de casa, não é? Minha família veio de férias. Mas eu quero dominar as águas como um tubarão. Pegar a caça como um tigre. Sou Conan, o pinguim assassino. Sou jovem. Estou vivo. Quero mais da vida do que a tundra. Eu nunca mais vou voltar. Parece que você não aprendeu onde fica a sua casa. Minha casa é onde existe excitação e aventura. Muito papo pra um pinguim nanico. Ei, olha lá quem chama de nanico. Ouça, eu era como você. Achava que tinha que fugir para ser uma fera selvagem. Isso vai ser uma história longa. Ei, escute, ok? Tudo começou numa festa lá em casa. Eu aprendi a lição. E agora você que vai aprender. Agora eu vou entrar nessa cesta e esperar que a maré chegue. Vai em frente. Eu não quero o cesto. Conan nunca voltará. O que é aquilo? O quê? Oh, não. Oh, não. É a minha mãe. Ai, eu não falei. Ele veio até aqui. Rápido, você tem que me esconder. Talvez eu possa me esconder nas pedras. Pinguim! Oh, não. É tarde demais. Pinguim! Pinguim, volte pra casa com a gente. Eu não mereço essa preocupação. Quero que a gente tenha um ataque do coração, pinguim. Meu nome não é Pinguim, é Conan. E eu não vou voltar. Pinguim! Me deixem em paz todos. Foram as piores férias que já tivemos. Não foram as piores. Está se esquecendo do Alasca? Lembra do Alasca? Você pegou uma tosse. E essa vez no Alasca, hã? Pinguim, espere aí. Ah, você não entende. Que férias todas as noites de Black Tie. Oh, um cão! Ai, é tudo que faltava, um cão! O que é? Um cão? Sai daqui sua bola de pelúcia, hotel de pulgas! Dá pra se acalmar? Olha a sua pressão. Se acalme, por favor, se acalme! Olha, gente, deixa que eu convenço o Pinguim a voltar pra casa. Ele não ouve. É como falar com o iceberg. Pinguim, você fica comigo essa noite. Você não tem um primo chamado iceberg? É o iceberg, o iceberg, o iceberg. Esqueça! Ainda acha que aqui é seu lugar? Pode apostar. Se alguém cruzar o meu caminho, eu faço pedir clemência. É, eu faço isso mesmo. Ei, um tremendo valentão! Acredite, é melhor ficar em casa. Volte para o seu lugar. De volta pros icebergs e congelados? Pode esquecer. É a minha vez de uivar. Você está muito cansado. Já teve a sua chance. Mas eu vou viver. Vou atrás de aventuras. Esse som será aqui. Olá, mais alguém aí? Ele voltou. Pinguim! Aceita uma aventura? Quieto, estúpido. Posso ter vindo do frio, mas sou quente na briga. Tenho que salvar esse pinguim burro. É hora de me livrar desses ratos. Tudo bem. Vamos lá. Vamos caçar um pouquinho. Acabei de achar um rato esquisito pra esse franco. Deixe o pinguim em paz. Ei, é o rato docinho. Vai morrer, rato! Não há nada como uma boa aventura. É com você e eu agora, doidão. Não é justo. Sete vidas contra uma. Vou pro senhor, tá. Aqui, gatinho, gatinho. Venha. Venha. No alvo. Vai pagar por isso. Ok. Dia do pagamento. Venha, venha atrás de mim. Eu vou é te matar. Suas vidas se esgotaram, é? Tenho muitas ainda. Eu vou acabar com você. Com minhas... O gato estava muito louco. Olha só. Acho que acabou com as vidas que restavam. E o pinguim? Ei, pinguim! Está aí? O que foi? É isso aí. Chega de brincadeira. Olha para baixo, roedor. O que foi? O amor de fria e azul. Obrigado. Não estou a fim de nadar agora. Pule, rato. Ouça. Você fugiu de casa e ficou maluco? Sou um bicho de estimação. Errei também. Está louco? Eu não quero você na minha casa. Está com medo, gato? Quer lutar comigo? O que foi? Vou bicar seus olhos. Vou te dar um tapa. Você é o próximo. Tudo bem. Amanhã, bem aqui. Vai se dar mal. Acabou para você, gatinho. Eu vou te bater. Mas primeiro eu... Oh, oh, não! Não! Adeus, bobão. Não esperá-lo aqui amanhã de manhã. Eu sou mesmo um cão selvagem. Quando preciso. Fizemos um bom trabalho com o gato, hein? Mas o que você vai fazer agora sem o seu cesto? Ei, estou falando com você. Não sei, está legal? Eu tenho que achar um jeito de voltar para casa. Voltar para minha mãe. Tenho saudades. Ei, o que é aquilo ali? Ali? Não estou vendo nada. Estou dizendo bem ali. Bem na madrugada. Tem que balançar tanto, hein? Minha moela é muito delicada. Apólio! É o Pio Pio Pio. Imagina que estivesse aqui. Estou tentando encontrar o caminho de casa. Finalmente caiu em si, hein? Você nunca corta as unhas dos pés. A taruga é legal, hein? Parece que eu não estava de todo errado, hein? Não. Estava certo o tempo todo. Eu não sei como voltar. Adeus, Pio Pio. Não se esqueça de me visitar. Vou dar uma passada durante a migração. E vejo por aí como é mesmo. É... Napoleon. Você é o melhor pássaro do mundo, Pio Pio. E nunca erro nessas coisas. Vou sentir falta desse filhote. Não dá pra acreditar no que ele passou. Quando ele chegou aqui, ele pensava que era uma fera selvagem. Uma fera? Quer dizer, assim como eu? É. Mãe! Mãe! Oh, docinho! É você! Mãe! Mamãe! Mãe! Vem aqui. Deixe-me pôr minhas patas em você. Mãe, sou eu. Estou de volta. Estou de volta. Não vai acreditar onde eu estive. Venha cá. Não está ferido, está? O que houve com você? Aconteceu de tudo. Oh, não consegue pular o muro. Está brincando. É mole. Quero que me prometa nunca mais fugir dessa maneira. Não vou. Quero que também me prometa algo. Qualquer coisa, querido. Qualquer coisa, meu amor. Quero que me chame de Napoleão. Daqui por diante, você é o meu Napoleão. Ah, não é rato. É um cão. Cão tem que morrer. O que você no trânsito fez hoje mais uma vítima. Este caminhão tombou na curva e o motorista morreu preso às ferragens. O que você no trânsito fez hoje mais uma vítima.